Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a The Last Arkwing aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo E galera, antes de mais nada, eu quero te contar que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelos desenvolvedores de Arkwing, muito obrigado por eles E se você quiser me ajudar de verdade, tá? Mas assim, me ajudar infinito, você vai descer aqui na descrição do vídeo, vai clicar nesse primeiro link que eu vou deixar aí pra vocês Ele só vai te mandar pra página do Steam do jogo, tá? E se possível, adiciona esse jogo lá na sua lista de favoritos E galera, isso aqui vai dar um up infinito, a galera vai ver que vocês viram esse jogo aqui através do meu canal, os desenvolvedores de Arkwing E eles vão ficar mais felizes, certo? Então vocês vão ficar mais felizes, então eu também vou ficar mais feliz, é isso Galera, quero mostrar esse joguinho aqui pra vocês, esse joguinho é lá aqueles STG, Sonic Wings e tudo mais lá de Super Nintendo Com tudo, um pouco mais moderno na questão de gráficos e tudo mais, e com uma historinha bem interessante por trás Mas aparentemente os desenvolvedores são fãs de anime e trazem alguns aspectos de animes pra cá Vocês vão ver quando a gente começar a jogatina, tá? Ele tem vários modos, modo single player e módulo multiplayer Eu não joguei o multiplayer ainda, não sei exatamente como é que funciona Eu só sei que dá pra você jogar tanto local, ou se você tiver com um amigo ou alguma coisa assim Eu tô jogando aqui do PC, você consegue jogar com ele e você consegue também jogar online, tá bom? Eu vou jogar o modo single player aqui e eu quero contar pra vocês que tem dois modos aqui dentro O standard e o hardcore A diferença dos dois é, o hardcore você morreu e acabou O standard você consegue ir progredindo no jogo enquanto isso Eu vou jogar no hardcore, não porque eu sou bom, mas é porque eu quero testar, tá? E também porque eu quero mostrar pra vocês como que funciona o leaderboard dele aqui Você não consegue entrar no leaderboard, os seus pontos não vão contar se você estiver jogando fora do hardcore, tá? Se você estiver jogando no modo padrão, mas se você estiver jogando no hardcore, sua pontuação vai pra um board, né? E quem sabe você não pode ser o primeiro em pontuação aqui dentro do jogo, não é não? Então vamos lá, vamos jogar no modo normal Vamos ver se ele vai contar a historinha de novo, uma historinha bem interessante Exatamente o que o admiral disse Vamos pular essa cobre de luta de luta e pular esse interruptor de luta para as smithereens Beta-team, assaltam seu lado esquerdo Gamma, você tem a direita Alpha-team, vamos direto na parte Alpha-team, reporte Charlie, Pops, como você está? Pronto para se cairar o meio Luta de luta Fogs aqui Beleza, galera, então nós começamos aqui Nós somos os defensores galácticos da Terra, tá? Então, o começo do jogo aqui, ele é bem tutorialzinho Bem introdutório Bem sossegado Não tem nada maravilhoso assim no início Mas o importante da gente chamar a atenção aqui de vocês, tá? Se vocês olharem no meu canto inferior esquerdo Tem uma barrinha lá amarela, tá vendo? Aquela barrinha amarela lá É, aparentemente um dos times foram mortos, tá? Beleza Aquela barrinha amarela ali Ela me permite fazer manobras evasivas E essa manobra evasiva, galera Eu fico imune quando eu estou fazendo ela Ela é extremamente necessária Quando o bicho pega, basicamente, tá? Ah, eu tenho... Eu estou coberto ali por um escudozinho verde também, tá vendo? Aquele escudo verde é exatamente isso Ele é uma barreira, ele é um escudo Ah... E... Primeiro ele tem que sumir Pra então a gente tomar dano na nave, tá? Mas geralmente quando ele some, galera Você quase que morre instantâneo Sua nave é bem fraca no geral Tem algumas naves aqui que são bem complicadas de se dar um jeito Beleza Beleza Todo firepower na battleship Vamos lá Duas abertas... Eu vou morrer aqui Eu vou morrer no primeiro coisa já Isso não tá legal, não Oh, God Isso que não tá legal Acabou morrendo no primeiro negócio aqui Mas eu queria que você fosse mais rápido Eu... Eu sou o último arcwing Yes Somos o último arcwing Tentar sobreviver aqui, galera Tá? As coisas vão ficar realmente difíceis Vocês vão ver Prometo pra vocês que o negócio Não é nem um pouquinho fácil Requer muita... Ah... Muito reflexo, né? Que é uma coisa que Pessoas que vão ficando mais velhas Como eu já não tem mais Quando eu era novo Eu era muito bom nesses jogos Hoje em dia Não mais, né, galera? Hoje em dia não mais Beleza O que ele tá falando? Ah Não tira ali à toa Tô quase lá, ô Capitão Brinkhouse Agora a gente conversa A gente come uma picanha Vai acendendo o churrasco, hein Por que, galera? Não sei Não faz sentido nenhum Mas vai acendendo aí Enquanto eu tô atirando laser Tô pensando na picanha Que aí eu vou fazer Quando a gente chegar, hein Ok Ok Esses negócios Quando a gente pega o timing Ficam bem mais fácil, né? Eu tento falar com o Admiral Aparentemente Ninguém tá me respondendo Tô vendo Ó a cara desse cara, galera Sacanais, né? Ele tá Ele tá se divertindo Ele tá se divertindo Com a explosão das naves Muito bom Totalmente Totalmente Dragon Ball O negócio, galera Você vai fazer uma Excelente adição Para minha coleção O último defensor Starfighter Tem um bom ring Chegou lá e destruiu tudo E é isso Tá, galera Aqui tem alguns upgrades Que a gente pode fazer Infelizmente eu não tenho Dinheiro suficiente Que pena Eu adoraria fazer Upgrade Meus lasers Mas não vai dar Então, let's go Vamos com o que a gente tem, né? O que a gente tem aqui Só vamos pro próximo nível Aqui, tá, galera? Eu quero saber como que ele vai ter combustível infinito, né, galera? Um dia eu hei de entender isso Como que ele vai ter combustível infinito Então, como vocês podem ver ali O seu score Ele é baseado na quantidade de crédito que você pega A quantidade de crédito que você pega Você utiliza para fazer o upgrade nas naves, tá? Conforme você vai fazendo o upgrade Uma das coisas que me deixou entristecido de verdade Que me deu aquela Aquela tristeza Aquela Poxa, faltou uma coisa tão simples, né? Que foi os desenvolvedores colocarem tiros diferentes, né? Porque se você ficar atirando um laserzinho verde o tempo todo Poxa, é legal, mas não tanto Eu quero atirar outras coisas também Ok, vamos pegar essas naves aqui Tranquilo Destruí-as com sucesso Vamos destruir aqui também Sossegado Por enquanto tá de boa, né, galera? Por enquanto tá de boa Bem mais fácil do que a primeira missão, inclusive Bora ver aqui esses três ali A gente passa por aqui, ó Destrui-as aqui Vai dar a volta com eles Quando eles vêm sozinhos É bem mais simples Bem mais simples Espero ele dar a volta Tranquilo Au, quase morri Meu Deus do céu Pode parar Thank you As barrinhas vermelhas, galera Elas meio que amplificam O dano que os meus lasers dão, tá? Eu queria muito ter feito o upgrade dos meus lasers Porque essa nave aqui é uma nave dura pra caramba E ela atrapalha infinito Ela atrapalha, tipo, infinito A jogatina aqui Daqui a pouco também Nós vamos pegar alguns Oh, crap Quase morri Daqui a pouco também Nós vamos pegar alguns movimentos especiais, tá, galera? Importante contar isso pra vocês Beleza? Cara, eu desviei dos três tiros dela Completamente sem querer Completamente sem querer Ok Ok Beleza Oh, crap Agora é a parte difícil Meu Deus Agora é bem difícil Ah Uma protegendo a outra aqui não é legal Beleza Destruí uma Ainda falta aquela ali Essa aqui é a nave que tá sendo atacada Que mandou o sinal, certo? Destruído Perfeito Agora veio só de um Quando tem três é muito difícil Muita bala pra se desviar Hello there Destruído com sucesso Pronto Ele tá achando que a nave vai explodir Ele vai tentar Se jogar pra fora, certo? Ele jogou aquele negócio ali Eu fui lá e peguei Meatbag, sacanagem, né? Acabei de salvar o cara O cara tava me chamando de Meatbag, velho Tá zoando? E aí, Olek Galera, agora é muito bom É muito bom Presta atenção no que ele vai falar Eu viajo o universo pegando informação Basicamente o que ele fala Eu sou o Capitão Brickhouse Das Forças da Terra Eu tava monitorando Da minha nave A sua luta, né? E aparentemente As naves do seu velho Capitão morreu Ele foi destruído Alguma coisa assim Não teve a mesma sorte que você Tudo que eu queria era explorar A galáxia pacificamente Mas esse tal de Zarkhan E os capangas dele Foram Estavam me seguindo Estavam me destruindo Me perseguindo Coisa assim Desde que eu cheguei Levei mais de mil anos Pra chegar até aqui É, ele quer fazer uma parceria Eu vou fazer uma demonstração Do que ele pode oferecer Ele aumentou o poder do radar Da nave Tá, galera Aí você está, Capitão Brickhouse Você é meu agora Ah, estamos completamente Saca só, galera What was that? I'll be back, Brickhouse What What was that? Mesma pergunta Essa coisa eu chamo de Super Death Wave Considere um sabor Do que eu tenho pra oferecer Por um pagamento Eu poderia melhorar muito Eu sou a nave Aqui está o acordo Você me dá alguns créditos E eu te dou poder Mais créditos, mais poder Temos um acordo? Sim, sim Nós temos Mas por que exatamente O computador vai precisar de crédito? Eu me fiz a mesma pergunta, galera Eu me fiz a mesma pergunta Eu tenho que pagar A minha conta de internet, claro Mandar dados Desse terminal Até o meu verdadeiro eu Não é barato E explorar E explorar não paga Particularmente bem Galera, muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Aqui ele ensina como que a gente faz Pra fazer os upgrades Beleza Deixa eu sair aqui Tranquilo Eu achei muito bom Achei genial Na hora que ele falou isso Achei genial, galera Vamos fazer o upgrade Nos lasers O próximo upgrade É Cara, eu ainda tenho 9 mil Ainda tenho 9 mil Certo? Não, eu tenho 3 mil só Beleza Vamos Pro próximo nível Então Vamos ver até onde A gente consegue chegar Você parece assustado O que? Eu assustado? Eu não estou assustado Você que deveria estar assustado Todas as naves Atrás daquele Arcwing Ok Vamos lá Let's go Hora da gente Derrotar O nosso Caramba Tirei a mão um pouquinho Do teclado Os caras já quase me destruíram Aqui, galera Legal não Não é legal ficar Levando tiros Tá? Porque Se não me engano Diminui um pouquinho A quantidade de créditos Que você acaba ganhando Aqui Tá? Então tem isso Dentro do jogo Então Sempre é interessante Tentar não levar Tiros E sempre usar Os movimentos evasivos Eu tenho Eu tenho movimentos evasivos Pros dois lados Tá, galera? Eu consigo ativar eles Com Q e E Que vai para um lado E vai para o outro Certo? Os comandos também Acabei não comentando isso Acabei me esquecendo Mas você consegue Andar para um lado Para os lados Com W, A, S, D Né? Clássico Clássico, clássico Tranquilo Eu gosto muito Dos meus lasers Assim Au Tá zoando, pô Essas naves São bem chatas No geral Essas aqui também É bem raro Eu consegui enfrentar elas Sem fazer um movimento De evasão Bem raro Beleza? Destruídos Com sucesso Tomar cuidado Na quantidade De dano Que eu vou levar Aqui Movimento De evasão Que pena Que eu não consegui destruir ele Ah Tomei um tiro grande Ali, galera Foi legal, não Foi legal, não E eu não peguei a cápsula, né? Deixa eu destruir isso aqui De uma vez por todas Destruído com sucesso Quando eu Quando aquele Eu levei um dano, né? Eu levei um dano grande ali F***, f***, f*** Beleza Tentar destruir isso aqui Não levei aquele dano Boa Fui para o rank 7 Lider Borg Ah Quase foi destruído Beleza Quase foi destruído não Mas quase levei Alguns tiros aqui A toa Tá bom Essas navezinhas menores Galera Elas dão muito trabalho Quando elas vêm com o shield Porque elas atiram rápido Ela não tem exatamente Ela tem um ritmo De tiro Mas o ritmo é bem Frequente Aí fica um pouco mais difícil E agora nós vamos lidar Com as A frota naval de elite Do Como é o nome desse cara? Esqueci Balak É Balak, né? É Balak É isso É muito bom, galera Eu curto muito Esse Quando Quando a galera coloca Esses tipos de fala Tão personalizado assim Isso aqui é a nave dele, tá, galera? Só pra deixar claro Essa luta aqui é um pouquinho Mais difícil Então eu vou tentar Dar uma concentrada aqui Tá? Oh, crap O cara que saiu do meu lado Filho da mãe Eu preciso 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 recuperar Meu shield Ai, 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 ai Eu não quero usar Meus dois últimos Coisas ali Ah, quase morrer Melhor usar, né, galera? Melhor usar Do que morrer A gente tá no modo hardcore Se morrer já era Ele fez o shield de novo Filho da mãe Se eu ficar muito tempo Sem atirar nele Ele refaz o shield, tá, galera? Agora tá tranquilo Quando é só ele É bem de boa Pronto Ok Feito com sucesso I approve Que pena que nós não pegamos Doze mil de créditos Que nos permitiriam Evoluir mais uma vez O shield Mais uma vez Os lasers, tá? Mas, ok Ok Passamos É isso Galera É isso aqui O jogo pra vocês O jogo vai ficando Cada vez mais difícil Tem muitos e muitos E muitos níveis De acordo com os desenvolvedores Eu não explorei todos Obviamente Eu cheguei só até o nível 4 Ah E galera É um joguinho que eu recomendo Sim pra quem gosta Desse estilo de jogo, tá? Quem gosta desse jogo De navinhas e tudo mais A única coisa que eu acho Que pecou pra mim Foi que quando você Apesar de você evoluir O seu laser Não causa nenhuma mudança No seu tiro exatamente Ele simplesmente Abre um pouquinho mais e tal Sei lá Eu adorava jogar Sonic Wings, por exemplo Justamente porque Cada nave Quando você ia pegando Os powers Eles Ela ia ficando diferente Os tiros, certo? Eu adorava jogar STG Porque você poderia escolher Qual tipo de arma Você ia colocar Na sua nave E dependendo Do tipo de add-on Do tipo de tiro Que você ia comprando Diferente Ah Os seus tiros Também ficavam diferentes Então pra mim Tá? Nesses jogos Isso é essencial Mas se pra você não é Você simplesmente Quer uma aventura aqui Ah Nesse estilo Sim Eu acho que o jogo é interessante Eu acho que a história é interessante Os personagens são carismáticos E é isso Tudo bem? Meu nome é o Waka Mais um prazer Com vocês comigo Espero vê-los em breve Aquele abraço Até mais Tchau, tchau Tchau